Música A gente não faz nada sozinho, a gente só faz se tiver realmente a força de todos vocês. Música Toda vez que tem um evento que traz pessoas de outra cidade, traz um movimento melhor para o comércio local. Música Nossa, super positiva, com certeza a cidade vai encher, a expectativa é grande, muita gente animada, a programação está incrível, com certeza o pousado, o comércio, as lojas cheias, eu só ouvi falar bem desse negócio e quero participar também. Quando tem um festival desse porte, ele consegue aquecer não somente o Guaçuí, como a região. Cerveja Itaipava, festival de inverno, juntos! Música Música